Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Obeixo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo define plano B para Soteudo, Savarino chegando no Tricolor, Júlio Cazares revela tudo sobre o mercado da bola aqui no São Paulo. Diretoria analisa a situação aí de Oscar, o meia que está na mira do Barcelona. Vitor Bueno no Santos, tudo isso e muito mais te conta a partir de agora. Se você se interessou fica até o final, não saia por nada, roda a vinheta editor e bora para as notícias. O elenco do São Paulo segue treinando aí nessa pré-temporada, né? Todos os jogadores que estão disponíveis treinaram, os reforços que chegaram agora também, como o Nicão, Rafinha, Alisson, Patrick, o Jandrei, todos treinando com o elenco do São Paulo. Nossa Senhora da Barra Funda, né gente? Mas Toró, que voltou de empréstimo junto ao Atlético Goianiense, também se reapresentou junto ao elenco, porém está fora dos planos da diretoria e também da comissão técnica. E o atacante, Meidin Cotia, deve treinar em separado do elenco. Ele vai voltar a treinar amanhã em horário alternativo ao do atual elenco que vai treinar, né? Que está treinando aí, está fazendo avaliações físicas, né? Treinos físicos também, visando aí a estreia no Campeonato Paulista Preparação. A tendência é que Toró seja negociado nessa semana ou na próxima. Ele tem contrato com o Tricolor até dezembro desse ano e tem apenas 22 anos só, né? Era tido como uma promessa das categorias de base, porém não foi aquilo que a gente esperava. Assim como vários jogadores que sobem da base, acabam não correspondendo com as expectativas. E aconteceu aí a mesma coisa que aconteceu com o Toró. David Neres foi vendido pelo Ajax ao Shakhtar Donetsk. Nossa, meu Deus do céu, hein? Esperávamos mais, hein, David Neres, mas tudo bem. Os valores giram em torno aí de 15 milhões de euros. E o São Paulo tem direito a 3 milhões por ser clube formador do atleta, né? O David Neres que fez a base no São Paulo toda. Esse é um mecanismo solidário da FIFA que premia o clube formador do atleta, né? Numa porcentagem de uma transação e é o que vai acontecer com o São Paulo. Lembrando que o São Paulo tinha 20% dos direitos econômicos de David Neres, mas na venda do Anthony para o Ajax, São Paulo acabou também vendendo esses 20% para o clube holandês. Então só vai ter a porcentagem do clube formador do atleta, que é o mecanismo solidário da FIFA. Boa sorte a David Neres aí, que é cria aqui do meu bairro também, né? Nasceu aqui no meu bairro. Pô, boa sorte. Ele estava aqui recentemente entregando chuteira para o molecado. Esse cara é uma baita humildade, mas a gente esperava uma carreira um pouco maior lá na Europa. Tomara que ele consiga dar a volta por cima. Outro meio de incotia que pode render uma bala para o São Paulo aí, né? Uma bolada milionária é o Oscar. O Oscar que fez a base no tricolor do Morumbi, saiu brigado, né? E pá! Mas São Paulo também é clube formador do atleta. E o Oscar desperta o interesse do Barcelona, que quer contratá-lo, né? A princípio seria por empréstimo, mas pode ser que aconteça aí de comprar em definitivo o meia brasileiro. O Oscar defendeu o São Paulo dos 13 aos 19 anos de idade. Como eu falei, saiu brigado na justiça e tal. Foi para o Internacional, daquele troço todo que aconteceu, aquela brigaiada. Mas está perdoado, né? Ele aí... A torcida acho que perdoa também, né, gente? Já passou muitos anos. E ele até fala aí, né? Do carinho que tem pelo São Paulo, essas coisas todas. O São Paulo, pelo mecanismo solidário da FIFA, teria direito aí a 2,35% de qualquer transação. E é o que pode acontecer com o Barcelona, né? O São Paulo analisando a situação. O Barcelona quer o Oscar, né? Para pencher a lacuna deixada por Felipe Coutinho, que foi para o Aston Villa e tal. Então o Oscar seria uma opção aí. Está na mira, não tem nada certo. Mas o São Paulo analisa essa situação. Analisa, está observando de perto para ver se arruma um cascalho, né? Do Barcelona, já que já está pagando o Daniel Alves para jogar lá. Dá alguma coisa para nós também, né, meu filho? E ontem eu falei no vídeo aqui sobre a situação do Pablo, né? Que interessou ao Santos e tal. Foi oferecido. Era só esperar o ok do próprio Pablo. Mas acho que não vai acontecer, tá, gente? Depois que eu postei esse vídeo, saiu outra informação. Vitor Bueno também foi oferecido ao Santos Futebol Clube essa semana, né? O clube da Vila Belmiro não se animou muito com o nome, não. Isso por conta da repercussão negativa pela maior parte da torcida santista. Então por isso que o Vitor Bueno não deve se transferir para o Santos. A ideia dos tricolores era emprestar o Vitor Bueno para a equipe da Baixada, mas não deu muito certo, não. O Veno já tinha recebido outra proposta do Botafogo do Rio de Janeiro, mas recusou, sequer quis ouvir a proposta do Botafogo. Esses caras têm um contrato tão bom no São Paulo, rapaziada, que eles não querem sair para qualquer clube, por qualquer quantia, porque os caras têm um excelente contrato aqui no São Paulo, feito pelo seu Leco, pelo seu Raí, pelo seu Belmonte, que também estava na gestão Leco. Então, esses contratos de Pablo, de Vitor Bueno são maravilhosos. Eles não vão abrir mão tão fácil assim, né, gente? Mas o Vitor Bueno segue fora dos planos da diretoria da Comissão Técnica de São Paulo, assim como o Pablo, como o Éder. Mas os caras não querem sair, os caras querem continuar mordendo dinheiro do São Paulo sem jogar. O Vitor Bueno tem contato com o Tricolor até dezembro de 2023 e vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo segue tentando um clube para ele, para ele ir embora. O São Paulo quer se desfazer dele, do Pablo também, do Éder e pá. Você liberaria o Vitor Bueno ou aproveitaria ele no atual elenco? Acha que ele ainda tem cancha aí, tem linha para queimar no São Paulo? Comente. A novela Soteudo continua, né? Com menos otimismo, mas continua. Isso que importa. O São Paulo não desistiu do Soteudo, não. Até está ameaçando desistir, mas ainda não desistiu por completo. Como eu falei ontem, a diretoria já tem um plano B caso não consiga contratar o Soteudo, tá? Falei ontem do PP, ex-Gremio, que está no Porto de Portugal, e que o clube analisava outros nomes além do PP. E um desses nomes surgiu e também me agradou bastante, né, gente? Segundo o blog do São Paulo Play, o São Paulo tem interesse na contratação de Savarino, que pertence ao Atlético Paranaense, ele também, Atlético Paranaense não, Atlético Mineiro, ele também é venezuelano e tal, muito bom de bola o Savarino. O São Paulo estuda formas aí de como fazer propostas, né? A melhor maneira de negociar aí com o Savarino. Nada está em andamento aí no São Paulo. Está na base das análises, né? Das sondagens, tem interesse e está estudando a melhor forma para negociar com o jogador. O Galo, que recebeu sondagens pelo Savarino também, né, por outros clubes, clubes do exterior inclusive, definiu o preço para liberar o Savarino para qualquer clube, porque empréstimo está praticamente descartado pela diretoria atleticana. Então o Galo definiu que para liberar o Savarino seria necessário pagar aí o clube interessado entre 6 ou 10 milhões de dólares, né? É grana pra caramba, mas para quem quer gastar com o Soteudo, o Savarino não sei se é muito inferior ao Soteudo, não. Você aceitaria o Savarino no São Paulo? Ou é melhor, sei lá, investir mesmo no Soteudo, tentar o Soteudo a todo custo? Comente aqui embaixo. O Soteudo está parecendo um Caleri, lembra o Caleri ano passado? Está negociando, estava enrolando pra caramba, esperando para ver se aparecia algo melhor. Quase é a mesma coisa, Soteudo. O Soteudo está com uma proposta excelente do São Paulo, mas vai esperar para ver se aparece coisa melhor. Eu tenho uma notícia para você, Soteudo. Não vai aparecer. Não vai, ou aceita logo, ou se eu fosse o São Paulo já desistiria, porque o cara fica fazendo doce para vir, meu. Se ele quisesse vir, já tinha vindo muito antes, já tinha vindo faz tempo. Parece que ele não quer vir. Então, se ele não quer vir, vai atrás de outro. Vamos ao resumão aí do mercado, porque segundo o Jorge Nicola, Júlio Cazares, abriu o jogo sobre o mercado da bola, revelou tudo aí o presidente tricolor de como andam as negociações. Vamos por partes. Pablo. Só dependia do Pablo aceitar a proposta do Santos. Entre São Paulo e Santos estava tudo certo, já tinha falado no vídeo de ontem, mas o Pablo não aceitou. O atleta pretende voltar ao Atlético Paranaense, clube ao qual ele tem uma proposta na mesa para ir para lá. Ele tinha três propostas, do Ceará, do Santos e agora o Atlético Paranaense. E como ele tem um carinho especial pelo Atlético, o desejo dele é voltar para lá. A negociação está em andamento. O São Paulo quer que o Atlético Paranaense pague entre 80% do salário do jogador, e o São Paulo pague 20%, essa é a divisão que o São Paulo quer, além de mais 2 milhões e meio de reais pelo empréstimo. Já o Atlético Paranaense quer pagar apenas 60%, enquanto o São Paulo paga 40% do salário do jogador e não quer envolver dinheiro nessa transação por empréstimo. E, inclusive, o Pablo quer sair em definitivo, não quer sair por empréstimo, então ele quer se comprar em definitivo pelo Atlético e é aí que complica mais ainda. Vamos lá, Vitor Bueno agora. Teve proposta do Botafogo, recusou. Do Santos não agradou. Deve ficar no São Paulo. Lucas Ribeiro, faltam alguns detalhes aí para o anúncio oficial, mesmo com essa situação que veio à tona novamente, daquela polêmica dele com uma menor de idade, passa as coisas todas. Eu acho que o São Paulo deve mudar de ideia e ir atrás de um outro jogador, porque se não tem um jogador na base melhor do que o Lucas Ribeiro, então pode fechar a cotia. Se você não tem um cara melhor que o Lucas Ribeiro, que tem 22 anos de idade, se você não tem um cara melhor em cotia, fecha. Fecha. Encerra as atividades por lá. Porque não é possível que o Lucas Ribeiro é um craque, enquanto o Beraldo é um birimbinha. Me poupe, né, gente? Éder. Talvez fique no São Paulo, né? Tinha aquela possibilidade dele ir embora. Hoje o contato dele já é maior do que o do ano passado e tal. Pode ser que ele fique no São Paulo. Soteudo, São Paulo não desistiu, mas o otimismo diminuiu e diminuiu muito. Então vamos aguardar os desdobramentos. Obrigado por ficar comigo até aqui. Forte abraço, até o próximo. E eu fui.